Viva amigas, saudações em paz, a paz do Senhor, a paz da presença do Senhor, do Espírito Santo, Santíssimo. Comprei um teclado, este teclado foi um teclado barato, mais ou menos barato, mas com alguma qualidade. Eu estive a ver vários reviews no YouTube, vi muitos de muitos aparelhos, e este aparelho tem alguma qualidade e é relativamente barato. Como já repararam, estão dois sons metidos ao mesmo tempo. Está o piano, primeiro, que é o que se ouve logo. O segundo, que é uma locarina, não se ouve, só se ouve quando o dedo fica em baixo, que é muito interessante, achei isto muito interessante. E pus estes dois sons ao mesmo tempo, portanto, uma das possibilidades interessantes do aparelho. Falta ainda o eco, este aparelho tem o reverb, que é um eco, como se estivesse dentro de um local com uma acústica extraordinária. Ainda não descobri onde é que isto está. Tenho que ver tutoriais sobre este aparelho. Mas queria dizer o seguinte, apesar deste aparelho ter sido mais ou menos barato, mesmo assim ainda fiz um certo sacrifício para o comprar. Mas isto vai ficar pago de graça. Queria partilhar com todas as irmãs e irmãos, como é que se faz? Como é que se compra um aparelho sem ter grandes possibilidades de o comprar? Olhamos para a nossa vida e há sempre qualquer coisa que nós consumimos. Um café, uma cerveja, um gelado, um sumo. Uma coisa qualquer que é supérflua. No meu caso é a cerveja. Eu gasto 2 euros em cerveja por dia, que é uma cerveja de litro. Ora, essa cerveja de litro, eu até consumo evaporado. Eu ponho a cerveja num tabuleiro para evaporar. Só quando tiver aí 1,5 grau, 2 graus é que eu tomo a cerveja. E também não gosto do gás, portanto eu gosto da cerveja sem gás e sem álcool, praticamente. 1,5 grau, 2 graus é o ideal. E o que é que eu faço? Agora, e já estou a cumprir. Portanto, já comprei este aparelho há 8 dias. Nestes 8 dias não tomei nenhuma cerveja. Portanto, já poupei 8 euros, não é? E daqui a 2, 3 meses isto está pago. Fica a zero, o que é extraordinário. E é importante, é importante dar esta dica que toda a gente sabe. Eu acho que isto toda a gente sabe, acho que toda a gente faz, não é? A minha mãe já me falava há muitos, muitos anos atrás. A minha mãe sempre dizia, filho, se tivesse uma despesa de qualquer coisa a mais, tem que se tirar numa despesa normal que nós fazemos. Para pôr de um lado temos que tirar do outro. No fim, fica tudo igual como estava. Mas de qualquer das maneiras é importante. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs que desejam comprar instrumentos musicais. Aqui está como se pode fazer. Se não tenho o dinheiro para investir, é poupar primeiro, não é? É poupar e juntá-lo e depois comprar. Se tenho o dinheiro, é gastá-lo e depois ter aquela certeza que vamos poupar. Eu fiz o mesmo com as linhas para o crochê. Quando comecei a fazer crochê, investi 120 euros em linhas de lã. Lã para tapetes, para fazer o crochê. E o que pagou foi a cerveja e o queijo fresco. Eu tomava também, como sempre, uma cerveja por dia e um queijo fresco. O queijo fresco era 1 euro. A cerveja 2 euros. Portanto, aquilo deu 3 euros. Rapidamente poupei. Fiquei com a linha de lã toda grátis. Sem pagar nada. E cumpri, porque quando eu falo, cumpro. Sobre o que estou a fazer. Tenho aqui um poema. Vou ler o poema. Este poema saiu aqui, assim, mas eu não encontrei de noite. Isto foi às 8h30 da manhã do dia 23 do 6. Fiz este poema. Não encontrei a caneta. Portanto, esta quase não se ouve nada. Quase não se vê nada. Depois, passei para esta já hoje, mas acrescentei e alterei algumas coisas. Portanto, às 18h21 do dia 24 do 6 de 2021. Eu vou ler este poema. E estou a fazer a música para este poema. Era aqui que eu queria chegar com isto do aparelho. Estamos aqui, por exemplo, todas as frases eu vou passando. Porquê que isto está assim? Isto está assim porque eu não sei música. Eu não sei tocar. A verdade é esta. É curioso, não é? Como é que eu, sem saber tocar, me ponho nesta ideia de comprar um aparelho? É a vontade. Irmãs, irmãos. É a vontade. É a vontade de fazer estes louvores um bocadinho mais atrativos. E vou aprendendo. Eu lembro-me quando estava na escola, faz muitos anos, a minha professora de música tinha dito que eu tinha bom ouvido. Conseguia, através de uma frase, traduzir no teclado. Baseei-me nisso, tive fé nisso e estou a conseguir. Temos aqui as frases todas. Vamos ver, por exemplo, a frase mais simples que é logo o princípio. O senhor está aqui. Portanto, como veem, temos aqui as teclas. Aquelas pequeninas, são as pretas, estas são as brancas. É só isto. Um, dois, três. Um, dois, três. E dá o senhor está aqui. Vamos lá ver. Vamos conferir isto. O senhor está aqui. O senhor... O senhor está aqui. O senhor está aqui. O senhor está aqui. O senhor está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Não parece mal, não? Não parece mal. E aqui por aí fora, não nos esquecemos do senhor, mas se esquecermos do senhor. Portanto, tudo isto tem as teclas. É uma maneira simples e ingênua de fixar. E estou a decorar. Estou a tentar tirar de cor. Depois de saber de cor, então eu vou cantar este louvor já com um bocadinho de som. Claro que este som é uma coisa muito ingênua. É tecla. Tecla a tecla, não é? Isto podia ser dedo a dedo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Isto é o mais simples, mas não consigo fazer melhor. E já não é mal, já não é mal. Vamos então ler o poema. Segredo do amor. O senhor está aqui. O senhor está em mim. O senhor está em ti. Não esquecemos o senhor. Mas se esquecermos o senhor, é como se não estivesse aqui. Mas o senhor está sempre aqui. Não esquecemos o senhor. É o segredo do amor. Não esquecemos o senhor. A lembrança é uma ponte entre nós e o senhor. A lembrança é uma união entre nós e o senhor. É o segredo do amor. E lembrar não é pensar. Lembrar é ter presente a existência do senhor. É o segredo do amor. Esquecer são as distrações do mundo. Muito pensar faz esquecer o lembrar. É o segredo do amor. Lembrar é a presença contemplar. É o segredo do amor. É o segredo do primeiro amor. Lembrar é consciência serena acordar. É o segredo do amor. Não esquecemos o senhor. A Ita Glória e ao Espírito Santo está muito bom. Está mesmo bom. Está muito bom este poema. Muito importante. Poema muito importante. Muito importante mesmo. Na verdade está aqui toda a prática cristã. Prática cristã é isto. O profundo. Prática cristã profunda é isto. Isto. E pronto amigas e amigos. Irmãos e irmãs. Muito agradecido. Muito agradecido mesmo por ver o vídeo. E até uma próxima oportunidade. Até um próximo vídeo. Vamos lá ver se eu consigo tirar o máximo de rendimento possível deste aparelho. Para que estes louvores fiquem realmente atrativos. Para a glória do Espírito Santo. Assim seja.